Estamos olhando. O que nós vamos apresentar aqui são apenas alguns resultados extremamente exploratórios e o fato de trazer aqui essas duas comunicações é muito mais uma interlocução, muito mais ouvi-los do que nós dizermos alguma coisa de novo. Então é nesse olhar que eu gostaríamos de trazer essa conversa aqui. Então é muito mais uma conversa do que trazer resultados de pesquisa. Claro que o que é incomum nessas duas comunicações, até porque eu tenho esses dados que são comuns. O tema é reescrita, então nós estamos olhando especificamente reescrita. Vamos ver como esses dados, como eles são produzidos, como eles resultaram. Então esses dados são textos reescritos comparando-se as duas versões. Então vamos selecionar aqui como amostra trechos de reescrita. Observando a primeira versão e a segunda versão. Não é o nosso objetivo fazer uma análise do texto como um exemplo. Embora tenha uma série de variáveis que possam interferir. Muitas perguntas que vão decorrer da análise, elas dependem de um outro olhar, mas em função do recorte que fizemos aqui. A geração dos dados é a leitura e produção mensual, é uma disciplina de leitura e produção mensual. No curso de letras, no primeiro semestre, eles estão disponibilizados em um blog, mas há todo um trabalho que é um portfólio. Eu vou explicar o que se constitui um portfólio. Esses dados estão à disposição para quem quer o título. O contexto acadêmico é o primeiro semestre do curso de letras, em que eles têm uma disciplina de leitura e produção pessoal, na qual eu e mais três professores ministramos, que são 100 e 80 alunos que entram no primeiro semestre e falam dessa disciplina. Claro que tem uma liberdade entre alguns professores, mas a gente segue mais ou menos uma metodologia muito similar. A ideia de portfólio, vou comentar. A hipótese é que a reescrita não é uma prática recorrente de alunos no primeiro semestre em processo acadêmico. Razões. O contexto situacional e de cultura ocorre intimamente no básico, não contendo a escrita. E há crenças que a gente percebe equivocadas do papel da função da reescrita e o que ela representa na escrita. Eu vou trazer até um exemplo para mostrar para vocês, que é bastante significativo com relação ao que se entende de reescrita. Tem um texto de um aluno em que ele faz uma primeira versão e ele faz a reescrita. Então, se você observar, temos uma primeira versão com 556 palavras e outra versão com 2.452 palavras. Então, temos que nos questionar em que medida. Tem esse opon, um lado que é extremamente oposto, e um outro lado, que é aquela crença de apenas o professor pontua alguma coisa no texto e eu vou mudar exatamente aquela vírgula. Ou simplesmente eu faço uma modificação do ponto de vista de coisas pontuais. Isso também tem a ver, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente lida com essa situação. Até porque as observações que a gente faz dos textos, não há qualquer pontuação no texto, qualquer marcação no texto. Ele tem que reescrever a partir de um conjunto de critérios que eu vou comentar para vocês no detalhe. Então, é claro que esse olhar distinto também é o modo como nós vamos olhar da perspectiva da linguística sistêmica funcional esses dados. Como é que a gente lida com esses dados? E o que a gente gostaria de um projeto a longo prazo? O que poderíamos fazer? Então, a justificativa que poucos estudos têm contemplado no texto acadêmico e quando ou fazem sob um outro recorte que eu vou mencionar para vocês, com dados de sala de aula, que é extremamente difícil, por várias razões para como produzir-los, para como coletá-los, e além da variável do comitê de ético, nós temos uma série de restrições de utilizar dados de sala de aula, especialmente quando você é a professora. Considerando, então, o processo de aprendizagem. Estou olhando também como é que acontece isso. A contribuição, de uma certa forma, é construir um conjunto de critérios que permitam orientar os alunos na reescrita de texto em contexto acadêmico. O que eu vou fazer? Quando eu me depargo com situações tão diferentes, um texto em que medida, aquela versão é uma reescrita. e a própria concepção do que se entende. No trabalho que a gente está apresentando agora, tem algumas hipóteses. Isso não significa que seja a hipóteses do projeto como um todo. Então, alguns alunos em contexto universitário, no primeiro semestre, apresentam dificuldades para reescrever. Pela crença de que reescrever é apenas ajustar aspectos formais, que é muito decorrente da prática de ensino, nas outras profissões fundamentais. E pela crença de que reescrever é sinônimo de aumentar o texto. Então, sempre que eu tenho que melhorar, o texto significa que eu tenho que aumentar. Então, às vezes, não é uma questão de aumentar, é a questão de dizer de outra maneira aquela mesma informação. E, de uma certa forma, compreender as mudanças empreendidas pelos alunos na reescrita, comparando a primeira versão do texto, é o que a gente vai fazer pequenos exemplos aqui para mostrar o que nós estamos pensando. Inicialmente, eu comentei para vocês os estudos na área que não da perspectiva da linguística funcional. Os dois exemplos, os dois gráficos, mostram um pouquinho da minha história, do olhar da relação leitura e produção que eu tenho escrita. Se vocês olharam, o que eu tenho trabalhado é nessa relação. E agora eu estou me perguntando, e como é que isso funciona mesmo? Se eu faço mais ou menos um state of the art para ver o que tem sido publicado, o que tem sido feito na área, a gente vê algumas publicações bem recentes e tem procurado, no máximo possível, ver se a linguística funcional. Mas só para mencionar aqui, tem um texto de Gasparotto e Menegasso, 2013, que é uma dissertação de mestrado que busca os conceitos históricos a partir de Menegasso, em 1998, e que ele, de uma certa forma, olha da perspectiva de Bakhtin, olha como é que eu posso analisar a correção escrita, como é que o professor no ensino médio olha para a revisão. E elas analisam os comentários feitos e a reescrita do texto. Então, os comentários que o professor faz no ensino médio e em que medida o aluno trabalha na escrita. Então, se não é reescrita, as sugestões dadas pelo professor, eles atendem e ignoram, ou eles fazem outras reformulações. E a ideia, na verdade, é como é que o sujeito dialoga com o seu corretor. Se a gente observar, não é da perspectiva que nós poderíamos tomar. A ideia, que ele vai dizer assim, que o professor é aluno, especialmente, eles apostam na ideia dos bilhetes que são feitos para o aluno. Quer dizer, o quanto ele consegue apreender dessa informação. Então, esse é um texto de Menegasso, das fotos de Menegasso, e em 1998 é a tese de doutorado de Menegasso feita na Unesco. O outro texto que também é aspectos linguísticos discursivos na revisão, que é a Monterani e Menegasso, em 2013, também, de uma certa forma, ele vai olhar apenas esses lembretes, como é que funciona com alunos de sétima e oitava série. Então, também, eles analisam, na verdade, quase 200 produções escritas, mas no ensino médio. E ele analisa especialmente os comentários textuais interativos que é assim que ele denomina os bilhetes que são deixados para a edição. Então, de uma certa forma, ele vai dizer que os comentários dão origem à revisão, porque quando eles são contemplados e compreendidos, você muito mais lida com o sentido do texto, não apenas com o aspecto sonhado. Então, a aposta que ele faz é que, quando o aluno compreende esses bilhetes interativos mostrados pelos professores, representa a mudança na escrita qualitativamente. O texto de Ferreira e Araújo, 2014, é um estudo feito em contexto acadêmico, com alunos do curso de letras, que a atividade de reescrita, eles vão dizer assim, os próprios alunos do curso de letras têm dificuldade nessa reescrita, e que eles precisariam, como sugestão do trabalho, uma certa didatização dessa atividade. e aí tentar ver, de uma certa forma, se a correção é resolutiva ou não. Então, tem uma série de contribuições nesse estudo. E aí ele vai dizer que a reescrita nem sempre é sucedida, a reescrita não é garantida. Então, claro, porque também eu tenho que ver o texto como processo. Um texto de cunho mais teórico, que é da FIAD, é Reescrita, Dialogia e Etnografia, esse é em contexto acadêmico, com também o curso de letras, e ela vai dizer assim, como os alunos lidam com o que tem sido chamado de letramento acadêmico. É por isso da questão etnográfica. E, finalmente, o texto de Gonçalves, Gêneros Textuais e Reescrita, de uma certa forma, ele vai olhar quais são os benefícios, também na perspectiva de Bakhtin, quais são os benefícios, no ensino da língua portuguesa, de alguns instrumentos pedagógicos, que é a sequência didática, e a lista e controle das constatações como ferramentas. Esse breve olhar, de uma certa forma, é para trazer, para mostrar para vocês que muito tem sido feito com relação à Reescrita, mas muito se tem a fazer especialmente na área em que nós gostaríamos de atuar. E também ver como funciona. Como não há estudos, eu preciso saber como é que funciona com relação à Reescrita. Não trouxe aqui em contextos de língua, ensino fundamental. Eu sei também dos trabalhos que a própria Cristiane faz, na extensão. Bom, então, só para entender um pouquinho desse conteúdo. Esse é o blog em que os alunos postam. Então, todas as tarefas que a gente faz no semestre, as propostas, vou comentar algumas delas aqui. Então, tem o texto, a primeira versão, tem o parecer, tem a Reescrita, tem o comentário. Não é que o nosso objeto analisar o parecer, os comentários, até porque teríamos um outro recorte. Vamos fazer essa comparação entre a primeira versão e a Reescrita. Obviamente, compreendemos que há uma interferência com essas variáveis. Mas aí eu teria que fazer um outro recorte. Não, a que nos propomos aqui. Quanto tempo eu vou usar? Ou vai o tempo de você? Ou vai o tempo de você? Doce minutos. Doce? Bom, só tem um pouquinho mais rápido. Bom, então, vou falar um pouquinho do portfólio. Porque esse conjunto de informações que estão colocadas no blog, eu estou entendendo como a construção de um portfólio. São cinco tarefas. E dessas tarefas, eles têm a primeira versão, parecer, Reescrita, comentário. Junto ao final, eles têm o conjunto das informações produzidas que se constitui o seu processo. Então, é um portfólio. E ele tem duplo propósito. O processo de aprendizagem e as reflexões por parte dos aprendizes com relação a esse processo. As tarefas produzidas, elas têm algumas variações. Mas são essas cinco tarefas que a gente consegue produzir durante um semestre. O portfólio se constitui dessa configuração. É uma disciplina de leitura e produção pessoal. Então, se a gente vê, iniciado o centro, é uma atividade mais, um processo mais do aprendiz. E aqui é a relação mais ampla. Então, ele tem uma primeira versão. Ele tem exposição do texto em sala de aula, em que lê o texto, em que os colegas ouvem e fazem contribuições. Eles têm um retorno do texto para um interlocutor, que pode ser... Eles têm interlocução dos professores de próprios alunos de outros semestres. E ele recebe a partir desse aspecto. Então, há essa relação leitura e escrita. Há uma reflexão teórica. Na medida em que eles vão produzindo o texto, há uma reflexão teórica. E dessa reflexão teórica, construímos os critérios de análise para a avaliação desses textos. Antes de reescrever, eles... Isso a gente constrói na sala de aula um conjunto de critérios. Com relação aos elementos... A estrutura, elementos de conteúdo. E com relação aos aspectos, a organização linguístico-textual. De uma certa forma, essa nossa reflexão e esse projeto, de uma certa maneira, ele também tem uma contribuição ao rever esses critérios. Como eu vou construindo esses critérios? Então, a ideia é que sempre os critérios nós construímos com os alunos. Então, eles têm pequenas modificações com relação a um ao outro semestre. Então, mais ou menos sinteticamente, o TEM se constitui um portfólio. Claro que, só para lembrar, o portfólio tem sido muito usado na avaliação. E aqui a gente utiliza como compreensão de processo, para entender o processo. O diário reflexivo é que, ao mesmo... Enquanto ele vai produzindo uma determinada parágrafa, ele vai refletindo. Então, o que é isso que eu escrevi tem a ver com o que a gente discutiu em sala de aula teoricamente? Ou inversamente? Mas isso, teoricamente, na prática, se traduz de que maneira? Então, ele vai construir o portfólio. Então, mais ou menos, funciona esse diário a partir da reflexão, do texto e do sujeito como leitor. Então, eu roubei o tempo das minhas colegas, mas no primeiro momento era isso. Então, essas informações são tomadas como base para as falas subsequentes. Então, meu nome é Luciane, e considerando a exposição da Lúcia, o meu tema, que seria o estudo sobre as relações da de novo, tema e tema, na restrita de texto do ensino superior, uma análise sobre a perspectiva da linguística sistêmica funcional. Só por uma questão de recorte, eu trago aqui que a minha pesquisa tem ênfase na metafunção textual, definida a partir de Halitim Latins, 2004 e o Tomson 2014, que percebe essa metafunção textual como a responsável pela expressão da estrutura e formato do texto relacionada a variável de registro modo. Porque a minha preocupação fundamental, neste momento, é pensar como os alunos estão produzindo estes textos. Até porque eu sou professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e aqui estou tendo a oportunidade, agora como doutorana da URGS, de estar pensando, refletindo sobre a linguística sistêmica funcional. E essa perspectiva da metafunção textual me chamou muita atenção. Segundo os autores mencionados, é justamente essa metafunção textual que vai garantir a significação da mensagem que é expressa na oração, por meio dos recursos que vão se materializando, por meio dos significados tanto ideacionais quanto interpessoais, que vão, e também a partir da metafunção textual, vão construindo toda a organização textual. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi ver mais especificamente as mudanças do ponto de vista da metafunção textual observadas na reescrita dos textos dos acadêmicos de letras. Como eu já havia comentado, a importância deste recorte na metafunção textual é justamente porque ao observar este extrato léxico-gramatical, a gente vai percebendo como o texto vai sendo desenvolvido. E aí, com critérios de análise, eu foquei a minha análise nos constituintes textuais, procurando identificar e interpretar na reescrita quais foram os constituintes textuais que foram modificados, quais foram os constituintes textuais que foram mantidos nesta reescrita. E o Corpus é constituído por todos estes textos que fazem parte desta proposta deste blog, que é constituído por cinco propostas, como nós vemos aqui. Tem memorial, tem artigo de opinião, tem vários textos que os alunos produziram. E como não seria possível analisar em todos estes textos, eu selecionei apenas quatro textos, e destes textos, para esta pesquisa mais especificamente, para esta comunicação, eu vou trazer alguns trechos de textos que eu percebi que houve mais mudança nesta ordem da metafunção textual. Como que a gente percebeu mais especificamente esta comparação da como foi realizada? Pelo hoje tem um sistema bem simples, que a gente pega a primeira versão e a segunda versão e gera, vai comparar dois textos, ele traz a terceira versão, que seria o texto comparado, marcando bem certinho o que foi modificado na reescrita. É interessante, mas depois eu posso explicar, é bem fácil. Inicialmente, eu iniciei essa caminhada para tentar entender se na reescrita houve mudança com relação ao tema e remo, entendendo o tema como o primeiro constituinte da oração, todos nós já estamos com esses dois dias discutindo sobre isso, e justamente este tema vem sendo pensado como um ponto de partida da mensagem, que localiza, que orienta o leitor. E aqui também a gente entende que o rema se refere ao restante da oração. Ao trazer a relação dada e novo, nós vamos perceber que, segundo os autores citados, tema se referiria à informação dada, ou seja, aquela informação que já é conhecida, e rema a informação nova. Se bem que, até comentando com a professora Edna, em algumas situações a gente percebe que o tema traz também algumas informações novas para chamar a atenção e para orientar o leitor para direcionar o novo. Então, são discussões interessantes para a gente continuar fazendo. Aqui, apenas para ilustrar essa tabela que traz o sistema temático, que o Thompson apresenta em 2014, e a gente percebe a questão do status do tema e como esse tema se compõe. Eu não vou ficar explicando, ficando necessitando até aquela questão do tempo, mas a gente procurou observar algumas dessas situações que estavam presentes nos trechos reescritos. Especialmente, procurei olhar também a questão do tema não marcado, que é o tema padrão ou usual, normalmente acontece nas orações declarativas, quando o tema é o sujeito da oração, e o tema marcado, que seria uma alternativa não usual, mas atípica. Aqui está, então, o primeiro texto, que seria o texto comparado. Ele já traz, por exemplo, o que o aluno mudou, o que ele tirou, aparece como riscado, e as informações que ele acrescentou aparecem destacadas aqui em cor diferente. O que a gente percebe, pela questão do tema, não vou fazer a leitura de todo o texto, mas que o aluno, até para orientar o seu leitor, ele acrescentou especialmente temas não marcados. Ou seja, no meu primeiro ano, em 2011, pesquisei sobre os monumentos históricos de Porto Alegre. Afinal, eu gostava de arte, mas não era o suficiente. Em 2012, o que a gente percebe aqui é um adjunto como tema, e a partir dessa inclusão, a gente vai fazer uma planificação do seu texto, a gente vai percebendo as etapas da construção deste texto. Esse texto, um, que foi analisado, ele foi constituído por seis parágrafos, e nós percebemos que houve mudança, realmente, só no primeiro parágrafo e no último, sendo que neste último parágrafo ele não trabalhou com o texto especificamente, ele apenas expandiu o texto, que é uma das características que nós observamos na grande maioria dos textos, essa crença de que reescrever é ir aumentando o texto. Aqui, eu trouxe um outro texto na íntegra, até para a gente perceber como fica esse terceiro texto comparado. Esse segundo texto também, a gente pode perceber que houve mais trabalho com o texto no primeiro parágrafo e no último parágrafo. Então, por isso eu vou dar mais ênfase no primeiro e no último parágrafo. Aqui, neste fragmento, nós vamos perceber que o aluno, ele altera a questão do tema, quando ele fala, quando o assunto foi mencionado, senti indecisão. Ele antes havia escrito, no momento em que o assunto nos foi apresentado, eu me senti indecisa. Então, o que a gente percebe aqui? Houve uma mudança no tema, só que ele mantém como um adjunto, um adjunto como tema, por mais que ele mudou no momento em que, e aí nós percebemos também que o aluno faz uma nominalização ao trazer aqui no primeiro texto e no segundo slide e eu faço a distinção mais especificamente para a gente falar. Aqui, por exemplo, a primeira versão e aqui a reescrita. O que ficou da reescrita? No momento em que o assunto nos foi apresentado, eu me senti indecisa. Quando o assunto foi apresentado, senti indecisão. Nós percebemos também que ele traz aqui um tema elíptico, o eu, senti indecisão e uma vez que considero que viver é aprender. E aí nós percebemos também que a gente pode analisar o tema de várias formas, como o próprio professor... Ah, professor, como você estava comentando, que eu posso considerar até quando o assunto... No momento em que o assunto foi apresentado, eu poderia considerar tudo isso como tema. Ou simplesmente no momento. Então, aqui a gente opta por considerar este tema mais restrito, porque, de certa forma, a gente vai perceber que esta oração, ela apresenta vários temas. Então, ela não apresenta um único tema, que seriam os temas complexos, a constituição de temas mais complexos. Pensando neste texto 2, neste fragmento 2, aqui o aluno também acrescentou mais algumas situações, temas novos. Novos, ou a gente pode até dizer que a mudança na tematização ocorreu aqui, quando ele traz o adjunto para o tema, que antes ele estava no rema da frase anterior. E no momento... Oi? Se eu não me lembro, acabou. Tá bom. Eu me lembro. Tá bom. Só para fechar, então, eu acho que... Pode passar? Ah, isso para as considerações e sinais. Só para destacar, então, que é importante a gente... A relevância deste estudo foi realmente compreender a importância que a língua tem para realizar essas funções específicas, como se estabelecem essas relações nos contextos de uso e interação entre os internautores. E com relação aos sujeitos da pesquisa, eles demonstraram relativo domínio em relação aos aspectos formais da língua. Eles produziram os gêneros solicitados, embora eles não possuíssem conhecimento explícito de tema remo, até porque não foi trabalhado especificamente na disciplina isso, a gente percebe que eles já apresentam algumas mudanças, mesmo a partir do conhecimento implícito. E como sugestão, aí, que... Acho que pode ir para outra. Só que eu já comentei o que eu recebei. Destaque-se é relevante de se pensar em atividades que contêm essas discussões relacionadas a tema remo no ensino superior. Então, é justamente isso que eu pretendo seguir fazendo na minha pesquisa, na minha tese de doutorado, é pensar, então, como trabalhar estes aspectos no ensino superior. Obrigada. Obrigada. Bom, meu nome é Sulani, eu estou fazendo também sou doutoranda lá do programa da URGS, sou professora da UNISC. Eu vou trabalhar também avaliando estes textos, procurando metáforas gramaticais na reescrita. Então, o estudo é um estudo especial da reescrita de textos acadêmicos. E a pergunta de pesquisa é como os alunos universitários conseguem lidar com a metáfora gramatical em textos reescritos, mas textos acadêmicos. Então, o nosso objetivo, como a Lúcia já falou, seria propor critérios para a ensino-aprendizagem de textos acadêmicos, tendo em vista aqueles critérios que eu não soubesse na CESC. E também o nosso objetivo é ver como a gente pode, com isso, facilitar ou promover a inserção dos alunos na comunidade de extorsão. Procurei alguns estudos que trabalhassem com metáforas, com metáforas gramaticais, tem alguns estudos mais recentes. Esse estudo aqui da República de São Paulo analisa artigos acadêmicos. Esse estudo da Federal de Santa Maria é uma análise, é uma dissertação de mestrado. É uma análise de artigos jornalísticos, procurando ver a popularização da ciência. Acho que a designa é que eu comentou. E tem um outro que é bem interessante também, que é a análise de gêneros no ensino médio, Oliveira, 2011. Esse estudo aqui é bem interessante, eles comparam o primeiro ano do ensino médio com o terceiro ano do ensino médio e tentam ver a trajetória, o progresso na escrita dos alunos, procurando outros aspectos, mas também a metáfora gramaticada. Pode passar, Luiz. Bom, o corpus que eu examinei, foi uma das propostas que a Lúcia mostrou, foi a proposta 4. Ali os alunos, só naquela proposta, eles produziam 70 textos, caros, 35 anos, né? Então, nós ficamos com 35 textos na primeira versão, na segunda versão, então, mais 35 textos da reescrita. Isso aqui é um dado interessante, porque, como a Lúcia falou, aquela concepção de reescrita, né? Que reescrever é estender, é aumentar o texto, é aquela concepção de expansão. Então, nós temos uma comparação só nessa proposta aqui. A primeira versão, uma média de 720 palavras, e na reescrita a gente tem uma média de 1.100 palavras. Só que a gente vê que eles aumentam 300 palavras, né? Por se tratar de reescrita. E, na verdade, a reescrita pode ser de uma forma completamente diferente, especialmente texto acadêmico. Então, a proposta 4 foi um módulo relacionado à leitura, não sei se a Lúcia quer explicar um pouquinho melhor. É, dentro das tarefas, a disciplina de leitura e produção textual. Então, um dos módulos é a discussão teórica de leitura. E, não apenas teórica, mas tentar fazer uma relação com a prática. Porque a tarefa solicitada é um memorial de leitura, em que eles têm que estabelecer uma relação teórica prática. Ou seja, o que, da minha experiência, pode ser explicitado ou compreendido em termos teóricos. Então, é um memorial, pode ser, não tem muito como esse aí, né? Com eles, eu não fico botulando muito no gênero. Até porque, mas, então, é essa mais ou menos a tarefa que eles fazem. Muito similar, porque no começo tem toda uma discussão. A concepção de texto, o que é redação, eles veem o que é redação. E aí, pedem o que vocês escreveram. Aí, dizem, a gente não escreveu nada no ensino médio. Aí, eu fico perguntando, não escreveu nada no histórico de geografia? E eu fico, o que vocês fizeram na aula? Não tinha caderno, coisa assim. Então, é a concepção de escrita. E também, mais no final, a gente trabalha com essa discussão de leitura. Então, considerado acadêmico por ser um ensaio, né? Então, mais do gênero acadêmico, né? Então, como eu já falei, a análise se constitui da comparação entre a primeira versão e a reescrita. E aí, a identificação e análise somente dos trechos reescritos, porque, na verdade, é a resposta interessa. Falando um pouquinho, então, sobre a metáfora gramatical da nossa Bíblia, né? O Rádio de Rio, Matisse em 2004. Então, a definição mesmo, significado mesmo, entre aspas, né? Como você sabe, eles colocam assim, porque não é mesmo significado. Pode ser expressa em diferentes configurações. E essas diferentes configurações, elas aparecem ou em expressões, né? Ou palavras. E essas expressões e palavras, elas podem ser, a natureza delas é congruente, pode ser de natureza congruente, ou podem ser metafóricas. O que é congruente? Congruente é o modo mais típico de dizer, né? O mais comumente usado e é o não marcado, né? E o metafórico é uma variação, uma expressão do significado e é a forma marcada. Aqui temos um exemplo, então, né? Que eu peguei de uma revista, na segunda-feira agora, depois que a gente não foi reeleita, né? Então, esse exemplo é assim, os ativos domésticos reagiram fortemente à reeleição da presidente Dilma e a frase continua, tá? Mas o que me interessou foi isso aqui. Porque esse regime aqui, que é o verbo, né? Ele acaba sendo nominalizado, então, isso aqui é considerado, então, uma metáfora gramatical, tá? Só de alguns tipos, né? Então, como é que fica? Os ativos domésticos reagiram fortemente à reeleição da presidente, né? A parte vermelha é o ator, o verbo, então, né? Com processo e circunstância. E aí, o ator, processo e circunstância, ele acaba sendo empacotado, é isso que eles falam, né? Em um grupo nominal, né? Que exerce a função de ator daí, né? Não sei se você está falando da sua frente. Então, uma forte reação dos ativos domésticos e aí continua, né? Quando, eu acho que foi no primeiro minicurso, eu ouvi o Thompson dizer que, ah, vocês estão achando que a valiatividade é hell? Hell, hell is the, é a gramática, é, a metáfora gramatical que você é a metáfora. It's a nightmare. O Halliday, então, ele diz que tem dois tipos de metáfora, né? Dois grupos que você pode classificar, então, as metáforas de modo e modalidade e as metáforas de transitividade, que são as reacionais que eu vou analisar, né? Do ponto de vista semântico, então, essas mesmas metáforas, as metáforas, elas podem ser consideradas interpessoais ou ideacionais. Gente, é um resumo muito resumido, né? Pelo tempo também. Então, as metáforas ideacionais e experienciais, elas são expressas por nominalizações. E já vou explicar porque o meu foco foi as nominalizações. O Thomson fala, né, baseado no Halliday, obviamente, que a nominalização é uma alternativa, então, para expressar processos verbais, deslocando-se ideias concretas para abstratas. E elas são essenciais para a produção de textos técnicos e acadêmicos. Então, quem trabalha com escrita acadêmica, né, já lida bastante com isso. Outra excitação do Thomson, então, a linguagem formal escrita, ela tende a ser construída orientando-se primariamente para o conteúdo, preocupa-se em transmitir informação. Isso correlaciona-se, então, com a tendência a apoiar-se em metáforas experienciais, né, que são as reacionais. E aqui, então, eu tenho uma... Como é que eu fiz a análise? Eu peguei a parte reescrita, né, que seria essa parte... A vermelha eles apagaram e a azul eles acrescentaram-se. O que me interessou na reescrita foi, quando eu comecei a olhar os dados, como que eu vou analisar, né, os dados. Então, eu olhei o texto e eu fiquei pensando onde as possibilidades que eles tinham para criar metáforas gramaticais, criar nominalizações, né. Então, aqui seria um exemplo e a gente vê que eles não... O sujeito não nominaliza, poderia ter nominalizado, né. Poderia ser a identificação, não poderia criar nomes a partir dos verbos e, obviamente, seria compactaria o conteúdo, o texto ficaria menor, ao invés de maior, né, daria uma carga semântica muito maior ao texto, né. Mas eles não usam esse recurso, justamente por essa concepção de reescrita é aumentar o texto e, provavelmente, a gente não quer fazer nenhuma afirmação, provavelmente porque eles não sabem fazer, né, não sabem usar as nominalizações e não sabem o valor de uma nominalização nos textos de... nos gêneros acadêmicos, né. Então, esse é um fragmento... Desculpa. Ué, mas eu tinha dois. Desculpa. Cadê? Será que eu acabei? Ah, sim. É, tinha um outro, mas apagou a slide, então... Não sei. Mas, enfim. Então, é isso. Todos os textos que eu analisei, onde eles reescreveram, eu fiz, assim, eu analisei, então, onde eles poderiam, então, criar nominalizações, criar metáforas gramaticais, a gente vê que eles não fazem. E é um potencial aqui pra gente... Não dá no final. Pra ensinar, né. Então, as considerações finais, eu fiquei pensando, então, em tarefas de ensino-aprendizagem no ensino universitário, né, na esfera de formação de professores de língua portuguesa, também não sei quantos professores sabem lidar com isso. Não só saber lidar, a gente pode dar verbos pros alunos e eles criarem nomes, né, mas qual é a importância disso. O que isso significa no texto, o que isso carrega consigo, né. Então, tanto na formação dos professores de língua portuguesa, quanto no ensino-aprendizagem no nível universitário, e também o próprio aluno, né. Claro, tudo integrado, mostrar pra eles a importância disso. e estou muito feliz que a assistente funcional nos dá essa ferramenta, né. Então, eu acho que é isso. E daí, no final, as referências. Eu gostaria de saber como é que você faz a ferramenta do outro. Eu vou, eu, não sei se eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui logo. Eu quero fazer o terceiro aqui. Aqui, por exemplo, você abre qualquer arquipo. Aqui, ó. Tá. Aí a gente vai lá na revisão, comparar, comparar duas versões. Aí você só seleciona procurar aqui o texto 1, né, a primeira versão, e vem aqui, comparar, procurar, texto 2, chegaram a versão. Ele era o terceiro, que chama comparar de seguidores. E aí você só vai, tem que você selecionar os dois, e ele te dá conta, deixa eu vou te mostrar. Ele já abre certinho. Bill Gates facilitou a nossa vida. Porque a gente não sabe... O hoje tem tanta coisa, tanto detalhe, o hoje pode, o hoje tem tanto detalhe. O pessoal da Letra descobriu, da administração, que eu também trabalho na administração, eles não descobriram, eles me mandam por isso. Eles me mandam empresta o trabalho, e eu quero por e-mail, porque a professora quer por e-mail. Então, eu morro assim, 10 minutos, não sei todas as modificações que eles fizeram. As modificações que foram, que bacana. Que espetáculo. Mostra o texto aqui. O texto do programa Marca, o que existe a gente, o programa Marca, o que existe a gente. Aquele período que a gente gostou, deixa o outro, se você vai fechar. E o que o aluno inseriu, aí, revisão, aí você vai, ele comparar textos, ele não comparar textos, ele não comparar textos, ele não comparar textos, ele não. Ele difede qual texto que é a original, para o aluno. É, você tem que salvar o primeiro e o segundo texto, e ainda você tem a opção, ainda você tem a opção aqui, combinar. Combina em revisões de vários autores em um livro. Você pode combinar, é. Você sabe o que me ocorreu agora? Estou com lento. Sabe aquele trabalho do Adail, que ele pega a versão original do retrato de Dorian Gray, e aí ele compara com as traduções, aí você percebe as omissões, os acréscimos, isso tudo. Não, mas isso serve para nós, se você quer comparar textos, o mesmo texto, escrito pelas várias versões, para ver o que que tem de acréscimo, o que que saiu, o que que foi inventado, né? É, eu recebi. Que bacana, que bom que vocês ficam aqui. Nesse blog, até por uma questão, tem turmas de 80 alunos, que dão esses dados aqui, eles fazem uma primeira e uma reescrita. Mas, quando as turmas são menores, eles fazem tantas reescritas quanto forem de si. E alguns professores têm assim, tantas reescritas que até você conseguir A. Então, realmente, com 40 alunos na sala de aula é complicado, né? Mas é muito interessante. E tem muitos alunos que a gente constatou isso, que a gente pede reescrita, eles não falam mesmo. Eles acham que a gente não vai ler. Ou corta alguma coisa. Eu acho que isso é muito criado na educação básica. Quando a gente tá corrigindo os trabalhos dos alunos, você tem que comparar pra ver quem copiou de quem. É, é. Então, quem é que tem de igual? Aí, na graduação, a garçom vai pegar agora. Gente, é puro e-mail o trabalho, tá? Só puro e-mail. Mas, agora, é só puro e-mail. Depare nesse aqui. Receio tem que aqui, né? Revisão, daí a gente vai comprar. Só perfeito. Ele te dá tudo coloridinho. Você pode também desenhar cores diferentes. É. Desculpe o guia, deixa eu trabalhar pra não. 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 Hoje, é que céu dá pra fazer leitinho. É. Só a gente aprender. Eu, na verdade, assim, sou aberta, tenho as minhas informações. Eu posso passar o blog, dê uma olhadinha no blog, podem ver as versões. Acho que tem a variável parecer, pode ser utilizada pra pesquisa, todos esses alunos. Eu tenho contato com eles, tô pedindo o termo de consentimento, né? Então, porque tu tem a parecer o comentário dos colegas e sabe a disposição. Eu acho que é pra isso que tem que ser feito. Por isso, na ideia do diálogo e as notificações e estabelecências. Porque aí, já temos os dados, não temos por que reproduzir dados. Então, poderíamos produzir dados no curso de administração, no curso de engenharia, no curso de matemática. É pra ver como isso funciona. Se eu já aproveitar que vocês estão disponibilizando, eu tive uma ideia, assistindo as apresentações, depois mandar um e-mail pra todos que apresentaram, solicitando os slides, pra criar um arquivo, um lá no blog, pra que todos tenham acesso a tudo, sabe por quê? Essas apresentações, além do trabalho interessante que todos fazem, tem uma coisa preciosa. É verdade. É muito discutido. Bibliografia. É verdade. Que todo mundo tá usando, você começa a ter acesso. E a gente começa a integrar mesmo. Porque quando você faz isso, você tá assistindo aquilo, você tá perdendo todas as outras. É verdade. E essa ideia... Vocês acham bacana? Acho, é. Eu acho que a gente tem que deixar de engaventar nossas ideias. Eu acho que os blogs, de uma maneira geral, são uma ferramenta muito boa. Se eu esquecer de mandar, vocês me lembrem? Porque vocês vão gravar pelo NERES, eu já mudo tudo pra lá. Eu queria sentir uma maneira de PDF? PDF, claro. Não, sim. A proteger. E colocar o nome de todo mundo, de onde é. Isso não tá. A gente não tá. Eu gosto desses eventos menores, porque tem uma interrupção. Eu tenho que mostrar que eu faço algo, eu sei. E sei que a gente tem as grandes dificuldades. Não, não, não. Como é que é esse portfólio que você faz? Que portfólio é um rótulo que serve pra muitas coisas. Isso. Como é que eu sou portfólio? É que nem blog. É que nem blog. É que nem blog. Blog pode ser difícil. O portfólio é assim, assim. Eles fazem cinco tarefas. E eles têm que guardar tudo. Primeiro dia de aula, pra ouvir. Vocês não podem jogar fora nada. Se chover, vocês põem no varal secado. Todas as pessoas. Então eles fazem a primeira versão. Eles me pregam. E isso vai tendo a discussão teórica e outros trabalhos de sala de aula. Eu fico uma semana com esse material. Leio. Tenho cinco ou seis monitores. Sempre a gente faz uma discussão. Então isso me dá como se fosse duas discussões. E a gente faz um parecer descritivo dessa primeira versão. Então a partir desses critérios. Devolvo a primeira versão como parecer descritivo. E eles vão fazendo o diário reflexivo. Mas você consegue fazer isso pra todos os alunos no trabalho? Você dorme? Você dorme? Bom, e aí as discussões teóricas também servem pra construir os critérios de avaliação. Eu tenho os critérios mais ou menos prontos. Mas eu construo com eles. Porque uma coisa é você trazer os critérios, mas eles não saber por quê. Então tem isso. Tem os critérios. E aí tem a restrita. Então junta isso. Tarefa um. Primeira versão. Parecer. Diário dialogado. E restrita. E critério. Junta. Tarefa dois. Tudo isso. Junta tudo no final. É anexo. Eles tem que fazer um pequeno artigo acadêmico. Curso de letras. E o da administração faz relatório. E aí nesse final é feito em duplas porque eu quero que eles estabeleçam a interrupção. Então eles tem que fazer um artigozinho. Revisitar os conceitos teóricos que a gente fez na sala de aula. E pegar pequenos fragmentos que eles fizeram nas suas reescritas e comparar. Olha na escrita 1. Na primeira tarefa. Eu reescrevi em tal trecho. Eu fiz isso. Fiz A. Fiz B. O outro. Fiz isso. Fiz A. Fiz B. E eles comparam o contraste. Então isso tudo se constitui. O trabalho final deles tem 90 páginas. 80 páginas. O trabalho em si. O artigo são 8, 9 no máximo. São todos anexos. Então isso se constitui o portfólio. Para quê? Não do ponto de vista do professor. Mas do ponto de vista de eles verem o processo. Eles chegam no final e dizem assim. Nossa como eu mudei. Como eu poderia escrever isso? Porque nós temos um perfil de alunos. Especialmente na URDS. Eles são bons alunos. Eles entram no curso de levas. Eles acham que são escritores. Eles acham que são armados. E na primeira tarefa. Eles realmente não tem problemas de natureza formal. Eles são extremamente prepotentes. Eles tiram assim dela na redação. E aí eles veem o professor. Como você não se convide? Então eu no começo é bem... É melhor deixar eles para mim. É. Eu tenho certas dificuldades. Porque eu sou a amegera. Não sei o que. Mas no final fica de medo. Fica de medo. Porque eles deu. E aí eu fico dizendo que eles são. O curso de levas. Eles são formação de professores. Invencíveis? É. Porque eles podem ser usados. Exatamente. E como professor tem que ensinar a escrever. Tem que ensinar. É. Sem a... Não ensinar a reescrição. Essa também não é uma dificuldade. Se nenhum professor quer ser professor de levas. É. É. Como é que vai dar aula? Mas tem que ser. Ou eu faço. É. Eu faço isso no curso da administração. Bom.